Fala pessoal, beleza? E o vídeo de hoje é com parceria do Mercado Livre Eu vou deixar os links aqui embaixo O nosso parceiro é Mercado Líder Tem uma reputação excelente no Mercado Livre De produtos de excelente qualidade Então eu vou deixar os links aqui embaixo Dá uma conferida lá Que realmente eu sou chato Pra comprar alguma coisa na internet Eu sou bem chato, eu pesquiso muito E eu só compro Quando realmente tem um custo-benefício bom E eu posso garantir pra vocês Que essas canetas são excelentes O produto chega rapidinho Chegou dentro do prazo Excelente qualidade E a gente vai mostrar aqui na prática Uma arte feita com esse material Então dá uma olhada lá no link Na arte de hoje a gente vai fazer Usando essas canetas Micro Pen Da Sakura É um jogo que vem com 12 canetas Recarregáveis Tá? 12 canetas recarregáveis de Nankin Eu tenho umas aqui já abertas Aqui eu tenho 3 canetas coloridas E várias variações de espessuras de caneta E vem uma brush também Que é uma caneta pincel É um produto de excelente qualidade A gente vai testar hoje na prática Na arte de hoje E é claro que eu não vou conseguir usar Todas as variedades de canetas E eu vou fazer mais vídeos Usando pra usar Outras variedades de canetas Outras numerações Mais grossas, mais finas Então vai ter mais vídeos aí Um abraço E até mais Então a gente vai fazer aqui O unboxing Do material que acabou de chegar aqui Vamos abrir agora Agora tá lacrado Fechadinho E vamos ver Essas canetas maravilhosas Que acabaram de pegar aqui Cuidado com a nota Olha aí Bem protegido Sensacional Rapaz Olha aí Maravilha Um jogo de canetas Recarregáveis Com todas as variações De tamanho Mais essas canetas coloridas Amarelo, azul, marrom Mais esse jogo aqui Que a gente vai ver também agora Sensacional Sensacional Um jogo extra De canetas Olha isso Rapaz Que maravilha Que maravilha Um jogo extra De canetas Mais essas canetas Coloridas aqui Esse foi O unboxing do material Aqui do nosso amigo Que está participando Com a gente É Nessa Produção Desse vídeo Aqui Tá Então Então Segue os links Todos os links Estão aí abaixo Para você conferir Os materiais De primeiríssima qualidade E agora A gente vai testar Esses materiais Na prática Sensacional Maravilha Vou dormir Com isso aqui Do lado do travesseiro Hoje Porque eu sou apaixonado Eu sou Fanático De material De desenho Então vamos lá Testar isso aqui Na prática Fala pessoal Então a gente vai Começar aqui agora Vamos fazer uma arte Testando essas novas canetas Que chegaram aqui Vamos ver A eficácia delas São canetas Que eu já ouço Falar muito bem Né Essas Drawing 1.0 Tem uma escala De 12 canetas Aqui E vamos lá Vamos ver Na prática Se ela é boa mesmo Então Vou começar a fazer Primeiro O esboço A gente faz primeiro O sketch A estrutura Do desenho Depois a gente parte Para a caneta Beleza pessoal Agora a gente fez O esboço A lápis A lapiseira E agora a gente vai A gente vai agora Partir para o lanquinho Eu vou escolher Uma caneta Média Para baixo Uma 0.3 Para a gente começar A fazer os detalhes Dos olhos Aqui Beleza A caneta é super leve A pegada dela É muito boa O traço O traço Está perfeito Realmente É uma caneta Excelente E recarregável Você vai ter Ela por muito tempo Se você souber Cuidar Bem belo Eu estou usando aqui Um papel De gramatura 180 Um papel mais grosso Se você for fazer Trabalhos Com acabamento E nanquim Eu sugiro Que você use Um papel De gramatura Mais grossa Aquele papel Sufite Ele não é bom Ele vai enrugar Se você começar A usar A nanquim Então Olha Essa caneta Realmente Ela é Excelente Ela tem Um traço Muito preciso Eu só vou mudar De numeração Para mais fina Ou para mais grossa Se houver necessidade Como eu estou fazendo Essa parte dos olhos Aqui do rosto Eu vou precisar Usar mais detalhes Para essa proporção De desenho Mas eu posso dar Uma variada Aqui ao longo Do desenho Talvez eu não use Todas as canetas Hoje Mas ao longo Dos vídeos Assim Eu vou fazer Outros vídeos Ainda Com essas canetas E A gente vai usando Uma variedade Maior De acordo Com a necessidade Bom Para essa parte Então eu vou parar Com essa caneta Eu vou pegar Uma outra Um pouco mais Grossa Vou pegar Uma 05 Eu gosto de deixar Os contornos Eu gosto de deixar Os contornos Com uma espessura Maior Mais grossa A gente faz Um traço Primeiro E se for necessário A gente engrossa Depois Vamos brincar Um pouquinho Vou pegar Um pouco maior Vou pegar A1 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 Lembrando Que se você Faz o traço Rápido Ele tende A afinar Rápido E puxando Ele tende A dar Essa afinada Dependendo Do propósito Você pode fazer Assim Se você Mantém O traço Firme E consistente Ele vai Na mesma espessura Tá joia Depende Do que você Quer fazer Tem momentos Que você Quer fazer Umas Rachuras Então Eu dou Essa passada Aqui E dou Uma puxada Que ele Começa grosso E termina fino Olha Tá joia Essa é uma dica Que eu estou dando Para vocês Quando for Fazer Uma rachura É possível Fazer Dessa forma Aqui Mas no caso Aqui A gente vai Fazer O traço Uniforme Tá Para manter A mesma Espessura Ao longo Do contorno Do desenho Aqui Que a gente Está fazendo É o contorno Do cabelo Vou deixar Demarcado Aqui Também As áreas Que vai ter As rachuras Do cabelo Cada traço Num sentido Diferente Então Isso aqui Já vai Me ajudar Depois Até as áreas Demarcadas Agora Vou fazer As rachuras Aqui Os Fios De cabelo E cada Um Vai ter A sua Direção Específica Vou usar Essa 05 A gente vai Acompanhando Já está No esboço Já está Cada direcionamento Dos fios Então A gente vai Só fazendo Aqui Não precisa Passar A caneta Certinha Em cima Do lápis O lápis É uma Referência Então A gente Segue A direção Mas a gente Segue Livre Beleza Agora Para o lado De cá Eu gosto De dar o traço Puxando Poderia Fazer o traço Assim Também É possível Ou puxando Eu quero Fazer ele puxando Então Eu viro a folha E vou Dessa forma Eu consigo Fazer ele puxando Eu acho Que ele fica Melhor Fica mais Preciso E aqui Eu estou fazendo Aquele processo Que eu falei Que é Começo Consistente E dou Essa puxadinha Final Aí na ponta Vai ficar Mais fino Quando é cabelo Vai ficar Interessante A gente fazer Dessa forma Vem Consistente E no finalzinho Eu puxo Puxo Aliviando A pressão Certo Desconectando A caneta Do papel Eu dou Aquela puxada E já Soltando Levantando A mão Isso Aqui Eu vou Continuar Para cá Agora Já mudou A direção A gente Estava Assim Meia lua Para a direita Agora Meia lua Para a esquerda Porque Aqui Na borda Vai ficar Com Uma Um efeito Radial De iluminação E é isso Aqui A gente Vai Desde aqui Até aqui Também Com a meia lua Para a esquerda Agora Agora Aqui Eu já Inverti Já está Minha lua Para a direita Eu uso Evita De borrar O desenho Aqui Dá para ver Que não Ficou Exatamente Como No lápis Mas O lápis É uma referência Eu quero a direção Da minha lua Assim Está na mesma Direção Então Não tem problema Quando isso Acontece O lápis O esboço É a referência Mas a finalização É você Que manda A finalização No nanquim Tá Aqui A gente Tem a maçã Do rosto Eu faço O traço Dessa forma Que eu tinha mostrado Para vocês Comece a ser consistente Puxo Afinando Aqui E a gente Faz uma rachura De sombra Aqui Beleza Nesse mesmo Sistema Aqui também Vou fazer Um sombreado Seguindo O contorno Da testa E agora A gente Puxa A rachura De sombra Consistente E solta Eu estou fazendo Rápido Mas é Isso aqui Olha Ele fica mais grosso No início E fino No final Beleza Aí você fala Não Mas eu tento Fazer Não dá certo Não fica bom Vai ficar bom Tá Vai ficar bom Você precisa Praticar Praticar Faz com calma Faz devagar Não tenta fazer rápido E solta Devagar E solta Com a repetição Como é um movimento Novo Os nossos Dedos São músculos Todos esses Movimentos São feitos Por músculos Então como todo Músculo Se você nunca Trabalhou ele Ele ainda é fraco Para essa Determinada função Vamos fazer Uma comparação Aqui Você vai para a Academia Nunca malhou na vida E vai fazer Um supino Vai fazer Um exercício Vai ficar Tremulo Sua mão Vai ficar Com tremedeira Você não vai Conseguir Fazer direito Mesma coisa No desenho São músculos Menores São vários Músculos Que vão realizar Determinados Movimentos Se você não Desenha É óbvio Esses músculos Estão fracos Para determinado Movimento Então quanto mais Você fazer Exercício Melhor Vai ficar A tendência É no começo É ficar Trêmulo Mesmo Ficar ruim Com várias Repetições Você vai ganhando Destreza Aí fica bom Tá joia Então meu conselho É isso Faça várias vezes Mesmo ficando ruim Porque Mas usando O procedimento Certo Tá certo Usando a técnica Correta No começo Vai ficar ruim Mas depois Com o feedback Neuromuscular Vai ficar Muito bom Você tem que Repetir o movimento Aqui Vou fazer o seguinte Vou deixar demarcado Aqui Uma área De brilho Certo Eu fiz Essa faixa Aqui Para determinar Como área De brilho E aqui Também E agora A gente vai Usar isso Aqui Como referência Para a área De brilho Então Eu vou Fazer o que Eu vou Puxar A rachura Da mesma forma Que eu falei Para vocês Aqui Afinando Na ponta E Até Esse limite Aqui Até esse limite Que a gente Acabou de fazer Vai ficar Uma área De brilho Do cabelo Seguindo A direção Que o cabelo Está indicando Aqui A gente Vem E para Por aqui Não tem problema Até Aliás É Indicado A gente Fazer aleatório Entrando um pouquinho Um pouquinho Mais Um pouquinho Menos Porque é cabelo Para dar essa impressão De aleatoridade De volume E naturalidade Aqui Certo Então pode passar Um pouquinho Da linha E pode voltar Um pouquinho Isso é interessante Fazer Devo Se inscreva no canal A mesma coisa desse lado, a área limite de sombra de brilho A gente faz isso Os traços Quanto mais juntos, mais escuro fica Quanto mais separados, mais claro fica Eu quero fazer um pouco mais escuro Então eu estou deixando Fazendo os traços mais juntos uns dos outros Agora para cá Vou fazer daqui Da esquerda para a direita Da esquerda para a direita Perfeito A gente tem aqui agora Esse cabelo do lado de cá Então eu quero preservar esse contorno do rosto Então Eu vou encostar a caneta aqui Rente ao limite E puxar para cá Dessa forma eu não entro na área do rosto Não tenho risco de eu borrar De eu entrar com o traço na área do rosto E da mesma forma Aquele que eu falei para vocês A gente começa consistente E no finalzinho dá essa puxada que ele afina E dá um efeito bem interessante Aqui Agora isso Aqui também é legal Aqui a gente pode dar uma alinhada na direção aqui da rachura Essa aqui a gente tem nela aqui Beleza Porque é um cabelo Como tem essas tranças aqui do lado Eu optei por fazer isso Porque dá um efeito de trançado nesse corque dela aqui A gente poderia ir até o final com o mesmo traçado Mas fazer essa quebra aqui Dá a impressão que um cabelo está entrando no outro Olha que interessante E as rachuras Esses traços que a gente faz Elas dão movimento, dão volume no desenho Olha que interessante A gente vai agora até o final E beleza Aqui tem um rachura de sombreado No pescoço Aqui eu vou com Do início até o final do traço Mantendo A mesma pressão Agora nesse caso aqui eu quero uniforme Eu vou escurecer um pouco mais aqui Nessa área Do campo Fazendo os traços mais juntos E beleza A gente tem um gradiente Mais claro para o mais escuro Tem um sombreado aqui do queixo Então olha Essa é a minha luz do traço do queixo E as rachuras E as rachuras Agora o sombreado Agora aqui a gente vai usar a régua O que que eu faço O que que eu faço A régua ela tem esse lado fino Que aqui na encosta E aqui esse lado mais elevado Então eu vou usar Esse lado mais elevado Que ele vai apoiar Na haste da caneta A gente usa essa caneta pessoal Com cuidado tá Sem pressionar muito Para não entortar Aproxima aqui Não é rente tá Ao traço É um pouquinho mais afastado Que você vai entender que Você vai regular aqui Que encosta a haste da caneta A ponteira Um pouco antes aqui E a ponta mesmo Ela vai ficar um pouquinho A frente Então vai ser dessa forma Eu quero aqui Eu chego um pouquinho pra trás Isso aí você vai notar Que é perceptível Na hora que for Apoiar a caneta Você vai ver Não tem como Você errar nessa situação Beleza Vamos fazer as linhas retas Aqui e depois a gente faz as curvas Ainda com a caneta 05 Vou fazer aqui os detalhes da Arma do nosso personagem aqui Eu acho que grateful É um pouquinho mais Eu fiz esse traço com a parte mais fina também dá, mas é arriscado viu, porque ele fica com tinta aqui e acaba borrando, que eu não tinha percebido, agora é o certo mesmo fazer com esse lado aqui para não tocar a ponta da sua caneta na régua, assim não vai ter perigo de borrar, tá? O melhor mesmo é fazer assim, isso, às vezes na pressa a gente pode dar uma esquecida e usar esse lado aqui, então tem o risco de borrar, tá bom? Alguns traços retos curtos dá para fazer sem régua, olha só esse aqui por exemplo, bem tranquilo Beleza, aqui os movimentos do pano, da roupa dela, beleza A gente vai fazer agora uma parte que precisa ter paciência, um pouquinho mais de atenção que é esse círculo, esse ornamento aqui em torno da nossa arte, que ela é inspirada num design arte novo, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui agora do que é arte novo, se escreve arte novial, depois vocês façam uma pesquisa que vocês vão ver o design, o estilo dessa arte, que é uma arte orgânica interessante, que serviu como inspiração para esse desenho, para esse design aqui, beleza? A gente fez arte novo só que adaptado com visual futurista, que é do conceito do Star Wars Vamos fazer aqui, já tem demarcado aqui as áreas, então a gente vem com calma só contornando aqui, eu uso, como tem nos módulos do meu curso, os módulos anteriores, movimento de alavanca, né? dos pulsos, dos dedos, do braço, então nesse caso aqui, a gente vai usar esses movimentos de alavanca, para fazer esse círculo bem feito aqui, acompanhando o que já tem do esboço, tá? Agora a gente faz para a linha de dentro, Acompanhando, tá? Já tem o traço aqui embaixo, a gente vai acompanhando com muita calma, chegou no limite, solta, tira a folha, toca de novo um pouquinho antes aqui com calma e vai acompanhando, tá? Se você fez aqui o círculo, acompanhou, aí chegou no limite, parou, aí você fala assim, vou continuar do mesmo ponto, né? Dá para ver a emenda, tá? Dá para ver a emenda, tá? E fica bom. Você faz aqui, chegou no limite, parou, soltou. Volta um pouquinho antes e continua o traço assim, aí fica bom, percebe-se a emenda das linhas. E a gente fez a parte mais difícil que é o círculo, o círculo, fazer círculo é assustador, não é? Então a gente pode usar um pampasso, né? Como eu fiz no esboço, depois a gente contura com toda a calma do planeta. Então aqui a gente vai fazer as partes retas aqui, depois a gente faz a arte dessas linhas aqui, beleza? Passando a caneta, certo pessoal? Com a pressão média, sem forçar muito, tá? Para não importar o pico dela. Com calma, sem fazer rápido o movimento, com movimento constante, tá? Sem ser muito rápido aqui no caso de fazer uma reta, tá? Para não forçar a caneta. Uma reta muito longa. Posso voltar, vai ficar mais forte o preenchimento um pouquinho, mais uma vez. E beleza. Aqui também. Agora aqui, quero que vocês percebam que no esboço está uma linha reta, tá? Só que... Deixa eu apagar aqui, para facilitar a vida. A gente vai... Tá vendo? É bom até mesmo apagar, para a gente saber aonde a gente vai continuar o traço e aonde não. Entendo com o estúdio. Certo... A lapiseira, algumas vêm com essa borracha bem de ponta fina aqui na borda dela. Você tira essa parte metádica, aqui, e ela costumava vir com uma borrachinha fina, né? é interessante para apagar essas partes aqui mais finas, então sim agora eu sei onde eu vou com o traço reto aqui tá, daqui nem vou porque aqui já começa fazendo curva então eu vou daqui, cuidado viu que a régua ela costuma andar então a gente tem que ir manter a firmeza da mão que segura a régua, também não vou não, aqui é reto aqui a gente tem a parte que é curradinha, currada, balgada e aí e aí e aí e aí e aqui a gente tem mais um traço reto e aí 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 eu vou usar uma caneta um pouco mais fina vou usar uma 03 tá e aí e aí e aí e aí e aí Aqui eu já preparei todas as linhas na esboça lápis e elas se cruzam e isso aqui é um efeito bem legal de fazer aí antes de eu cruzar as outras fiz as primeiras linhas antes de cruzar as outras eu fiz alguns círculos e quando eu fui cruzar essas aqui quando chegou na esfera eu fiz uma curvatura isso dá um efeito tridimensional muito legal que a gente vai ver agora E aí 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 chega aqui na esfera a gente curva o traço no limite da esfera e continua seguindo a linha aqui Aqui tem outra curva e segue a linha Aqui também Só que aqui ó Ela termina aqui Tem que tomar cuidado Quando a gente faz um efeito desse com muita linha muito traço é perigoso a gente se confundir e errar aqui Mas se errou tudo bem não se apavora porque não tem problema mas tem que ter um pouco mais de atenção Vamos fazer todas essas linhas primeiro nessa direção depois as outras tá Chegou na esfera curva e continua Mesma coisa aqui Curva e continua Aqui ela sai um pouquinho fora mas não tem problema tá Ela vai emendar com outra linha Essa aqui é outra linha não é a mesma Essa aqui já faz parte da outra direção Carol E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Quando o traço é longo, a gente pode usar a alavanca do braço, tá? Um traço curto, a alavanca da mão. Um traço longo, olha, eu vou puxar todo o conjunto, o braço todo. E ficaria assim, olha. A mão fica parada e eu puxo o conjunto do braço, beleza? Olha, fica assim. A mão fica firme, não fica parada, fica firme. E eu puxo o braço todo, olha. Vamos lá. É legal também, aqui eu vou mais próximo dessa ponta e vou juntar as rachuras que vai dar um efeito radial bem interessante, beleza? Agora aqui as linhas que estão cruzando. Já vou começando aqui mais junto, tá? Comecei mais junto e vou abrindo agora. Chegou na esfera, curva e continua. Mais uma vez aqui, curva e continua. Pegou, curva e continua. Aqui sim é importante a gente seguir as linhas de lápis que a gente tinha feito, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal agora a gente vai, como a caneta Quando você faz essa fase aqui com caneta, ela seca bem rápido, tá? Então a gente já pode agora apagar com a borracha a parte do lápis, com cuidado Mas se não tivesse usado o brush, o pincel, então já teria que esperar um tempo maior pra secar, porque não dá tempo, mas na caneta ela seca rápido e a gente já pode apagar aqui, tá? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, a gente vai preencher essa área de dentro de preto Então primeiro a gente dá uma engrossada aqui no contorno, a gente preenche essa parte próxima dos contornos e depois a gente vai ver com o pincel, eu gosto de fazer isso, ó A gente marca com um X, tem que saber a área que vai ser preenchida, certo? De preto Então é igual, a gente vem aqui dando uma reforçada no contorno, pra quando vier com o pincel, fica mais fácil, tá? Agora, se você já tiver um pouco mais de habilidade, a gente tem aqui uma caneta brush Ela é uma ponta de pincel fina, tá? A gente vai preencher só esses contornos também, dá uma engrossada aqui E depois eu vou pegar um pincel mesmo, com tinta, pra preencher a área maior, tá bom? Como ela tem a ponta fina, essa caneta brush aqui, a gente consegue entrar nas quinas Lembrando, eu não vou preencher toda a área, pra não abusar dela também, porque ela é uma ponta mais fina, ela é pra desenho mesmo Então eu vou só dar uma engrossadinha aqui nas áreas Depois eu venho com um pincel maior, pra preencher o meio Por isso que é legal a gente deixar marcado com X Por isso que eu sei aonde que eu tenho que pintar, pra não confundir Então eu vou pegar um pincel Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto